Muitas palmas e muitas, muitas gargalhadas. Foi assim durante todo o espetáculo do Teatro de Variedades do Porto Judeu. Mais um grupo a fazer parte do Festival de Teatro de Angra do Heroísmo, mas desta vez no Teatro Angrense. O Teatro de Variedades do Porto Judeu encheu de gargalhadas uma das principais salas de espetáculos da Terceira, o Teatro Angrense. A cultura de uma localidade a subir ao palco no Festival de Teatro de Angra do Heroísmo, sobretudo pela iniciativa de quatro mulheres, atrizes amadoras que criaram o grupo. Ela está aqui internada na senhora e ele ainda não morreu. Para contar-nos o marido. A marido é a próstata. Ai, Deus, que é tanto que eu tenho medo. Ai, senhores, se venham hoje, não me sentem assim. Eu te deixo, eu te deixo. Ai, senhora, não. A senhora tem próstata, não. A senhora não tem próstata. A senhora não tem próstata. Há quanto tempo é que fazes teatro? Ai, fazes teatro desde 9. Depois fiz uma interrupção quando veio as crianças e agora voltámos outra vez. E com quem é que aprendeu? É de família? Ai, aprendi. A gente não aprendia na altura. A minha amiga gente ia e alguém dizia vira para aqui e vira para ali e diz assim, diz assim, a gente não tem cursos, não é? Nada, a gente tem que se ensaia todos uns aos outros. Mas é algo que já está ali no sangue, gosta mesmo de se fazer. Pois, muitos. Gosto mesmo de muitos. E eu acho que isto é uma coisa que o Porto Judeu sempre viveu com espetáculos e é uma coisa que a gente aprendeu a ver de pequeninos. E onde é que a senhora foi arranjar uma próstata? Pois, eu não sei. Mas eu acho que é tanto. Ela não é tanto, mas é tanto. E a senhora também é desde pequena que faz teatro? Desde 2012, não, não é desde pequena. 2009, aliás. Mas fazias parte. Ah, não, já fiz 89 no Barreiros, já há muito tempo. Agora, se calhar no Teatro de Variedades é que é mais recente. É desde 2012, me estava a dizer. Portanto, foram fundadoras deste grupo. Sim. Nas duas, e a Rosana Mel e a Melissa Lima. E têm arranjado sempre pessoas mais novas, novas gerações que gostam de acompanhar. A gente tenta puxar por eles e para passar a nossa herança. A herança de Porto Judeu, a cultura de Porto Judeu é este género de teatro de variedades. E tentamos, e eles, olha, uns ficam, uns vão, é assim. Isto é sempre um interesseio. Uns vão estudar, outros entram para o lugar. É um interesseio, mas está bom. E quando é que começaram os ensaios? Este já está a acabar. Este acabou hoje. Acabou hoje. Vamos começar para a semana, no próximo, para estrear em Júlio. Sim, começamos os ensaios deste. Este teve os dois anos de pandemia. Portanto, já estamos com este há três anos em ação, em cena. Pronto, mas a gente ensaia em três meses. Se calhar há três meses, mais ou menos. Há uma parte que é improvisada, que é feita aqui na hora. Muito, e cada espetáculo é sempre diferente. A fatorada é sempre improvisada. E qualquer um deles. Nunca está igual. Não, está sempre uma diferença. Pendo doião. E como é que correm os ensaios? Há alguém que se chega à frente para ensaiar ou vão dando opiniões assim conjuntos? A gente uns aos outros. A gente uns aos outros. Então temos... Isto é mais um espetáculo de mulheres do que de homens? Porquê? Porque os homens não querem. A gente bem que queria. Porque a gente, isto normalmente tem mais homens, mas está reduzido a este. A gente agora vai ver se arranja aí mais uns bois em inglês para ver se hoje vêm para o espetáculo. Este foi o contexto de Roberto Borges e o próximo. Também será, também será. Somos fiéis ao nosso escritório. Neste caso, falou-se de saúde, também da imigração, das estouradas e o próximo. Ai, o próximo, não esqueci. Ah, tem uns mexequinhos. Tem uns... A gente ainda só tem o corpo, agora vamos meter os membros e depois vamos ver. É mais ou menos neste género. Prontos, tem umas mexequeiras no moé que fazem sempre umas... Umas coisas. Umas coisas, é. E em relação ao vestuário, vocês têm apoios para conseguir garantir todas estas peças? Não. Os apoios que a gente tem é a gente. Pronto, agora estou a ser uma coisinha maisinha. Às vezes a gente faz uns pedidozinhos e a Câmara já nos ajudou, já nos ajudou e a gente agradece, mas gasta-se muito dinheiro. A gente tem que trabalhar... Só nestes cenários, muitos dias. Para ter um espetáculo na rua. A gente agora temos a fazer roupas tudo novo. Estou a trabalhar com mais duas costereiras, a fazer tudo novo e é uma nota preta. E vocês fazem alguns eventos para a engariação de flores? A gente não tem feito eventos porque também... O espetáculo vai se pagando. O espetáculo, como a gente sai... A briteira... Este que a gente acabou foi um bocadinho difícil por causa da pandemia. Então, às vezes a gente saía, começámos a tentar, mas em casas muito vazias porque as pessoas tinham medo. Agora as pessoas já criaram confiança, o Carnaval já recebeu muita aderência e vai, com certeza, agora arrancar a força. Porque o outro tivemos sempre votações que tu eram. A gente vai continuar a ter isso. O nosso primeiro projeto, fizemos 40 atuações, em que 8 foram nos Estados Unidos da América e sempre com votações escutadas. Este já, por causa da pandemia, não tivemos este saborzinho, mas hoje, por acaso, hoje foi muito bom. E a sala... E a segunda vez que a gente vem por seguir. Isto é a segunda vez que vem ao Festival de Teatro da Angra. Sempre o mesmo. E o próximo, está também prevista alguma atuação fora da ilha? Ah, é verdade. Gostaríamos muito, vamos a ver. Depende dos convites. Se nos convidarem, a gente... Faz uma oficina, não é, Marcos? Já vamos aos Estados Unidos. Vamos ao Pico, temos aqui o nosso maestro do Pico. O teatro ensai a voz com a orquestra presente E aqui estamos nós no teu palco novamente Porque o teu rosa é no céu És um sorriso e a alma no porto Como tive a razão De teu respeito, te adorou O teu corpo já te voltou Às tuas peças que eu vençam Nosso grupo se juntou E outro teatro jogou Para curar a tua missão No porto já não vivemos Com o ar a nossa vaina Da sua brisa vivemos O teatro, o teu carreiro E os meus mortos da friseira Obrigado por teres vindo Ver a nossa atuação É esse teu carinho e filho Te amou bem, nossa paixão E vocês, os pesadores Num abraço de amor e portilha São maravilhosas flores O jardim está em nossa ilha O porto judeu voltou Às tuas peças que eu vençam Nosso grupo se juntou E outro teatro mudou Para curar a tua missão No porto judeu Viremos com o ar a nossa vaina Da sua brisa colhemos O teatro que batemos Pelos mal, portanto saia A música é um elemento Também fundamental Mauro acompanha o grupo Desde a sua fundação Tem sido uma experiência Fantástica O convite que foi endereçado Foi curioso para mim Na Aireto Pico Não temos bem estas tradições E então por curiosidade Aceitei o convite Conseguimos formar uma boa equipa Até também na parte dos músicos Tem sido um elenco fantástico Incansáveis Na marcação dos ensaios E quando é assim Também facilita as coisas Depois tem que haver Sempre esta simbiose Com a partilidade A gente tenta Para fazer o espetáculo Tentar compartimentar Para agilizar Mais o processo Tem a parte das variedades Tem a parte dos sketches E para tentar agilizar De alguma forma E depois juntamos Tudo o bolo Para não se expressar E tem sido feito Um trabalho muito bom Difícil Porque mudou aqui A pandemia para o meio Muitas pessoas Que acabaram por desistir Outras que entraram E nós estamos sempre Num processo de renovação Para tentar manter sempre O teatro Vivo Temos conseguido Com muito sacrifício Muito empenho De toda a gente A todos os níveis E vamos agora Terminamos aqui A meu ver Em grande Aqui no Teatro Angrense Aqui na nossa casa Digamos assim Na Ilha Terceira E agora queremos Começar com um novo espetáculo Através de Cheios de Força E continuar com isso A componente musical Não se resume À interpretação da pauta Há um outro trabalho Preparatório que é feito Procuramos as músicas Que achamos que se podem Enquadrar dentro do espetáculo E depois temos Trabalhado de perto Com o Francisco Rocha Que é o mestre Da filâmica portuguesa Que faz os arranjos Mas depois Mesmo com os arranjos Nós temos que adaptar Às circunstâncias Aos músicos que temos E a toda a envolvência Apesar de estar nos arranjos Muitas vezes Temos que adaptar Também essa parte Depois É ensaiar É ensaiar E depois às vezes Um dia sai de uma maneira Outro dia sai de outra Às vezes até acaba por Às vezes depende dos intérpretes Como é que vão Às vezes mais à frente Mais atrás Mas tem chegado sempre A bom Porto Tem que fazer sempre bem A quase totalidade Dos elementos musicais Pertence à fila harmónica Da Associação Cultural Do Porto Judeu Sabendo-se que há tocadores Que fazem parte De várias bandas Não será fácil Gerir uma agenda Tão preenchida De ensaios Muitas vezes Essa parte Não é fácil Conciliar com Com os ensaios Filarmónicos Também não queremos Prejudicar outras entidades Que já existem Há mais tempo E até mesmo Com o próprio Rui Cada Ribeirinha Tentamos fazer uns ensaios De maneira Que também não choque Com outras fila harmónicas Ou outras instituições E depois Até mesmo Quando há espetáculos Temos que sempre Fazer um jogo De cintura Para não prejudicar ninguém Mas temos conseguido Fazer E esperamos continuar Até mesmo خuque não é fiel! Ah, a fiel é bom, já! Ah, no tú é fiel, já me machucou, éolíssimo! Tu watcha, tu ouvir a blapa. Tenho postagem que se chique. Abe! Ok. Ok. Nossa, sei lá do time, não estou tão, não estou tão... Ok! Peraíso agora... Aba! Peraíso agora! Mas deve se puxar, Depois da última apresentação deste espetáculo, o Teatro de Variedades do Porto Judeu já prepara um novo trabalho, não só para fazer sorrir e rir o público, mas também para manter viva a tradição local. Legenda Adriana Zanotto